Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar esse delicioso risoto de figo com gorgonzola e nozes. Refogue o alho e a cebola no azeite, depois acrescente o arroz arbóreo. Mexa por um a dois minutinhos. Acrescente o vinho branco e mexa até que evapore totalmente. Já preparamos um caldo de legumes. Depois que o vinho evaporou, vamos acrescentar o caldo de legumes. Vamos temperar com noz moscada. Já colocamos sal junto com alho e a cebola. Depois, se for necessário, você acrescente mais sal. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos, enquanto o seu arroz cozinha. Acrescente as nozes e a salsinha fresca. Misture bem. Quando o seu risoto estiver quase no ponto, com o arroz só um pouquinho al dente ainda. Acrescente os figos. Depois, o gorgonzola. Mexa por um minutinho. Nesse momento, você pode pôr a manteiga, é opcional. O gorgonzola já deixa nosso risoto bem cremoso e com esse brilho lindo. E se for necessário, acrescente mais uma pitada de sal. Desligue o fogo e está pronto para servir. Finalizamos com ficos, nozes, gorgonzola e salsinha fresca. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!